Música A vossa majestade A vossa esperança nos dias Senhores, a vossa vida Rainha, a vossa Música Vira lá de cidadão e capeta no sol Traz uma alegria Pra esse fome nesse chão Existir a serra sobrevive no torrão Hoje manda a cara Rainha, tudo certo Que não fale o sol Para que o Senhor 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 Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL